Boa noite, Jesus. Eu tenho certeza que você não precisa temer nada nem ninguém. São muitos os que nos assombram, são muitos os que nos rodeiam. O exército do mal é violento. O exército do mal pode sempre tentar nos destruir. E eles podem até vencer uma batalha ou outra, mas eles nunca vencerão a guerra final. Você está aqui na sua oração da noite. Nós estamos aqui para aclamar a Deus por justiça. Estamos aqui para aclamar a Deus por misericórdia. Sabe, nenhum de nós aqui nessa oração, nós não temos nenhum mérito. Tudo que temos e tudo que somos pertence ao Criador. E nós entregamos tudo nas mãos do poderoso Senhor dos Seis, nosso Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores. Por isso nós louvamos o nome do nosso Criador. Por isso nós imploramos por misericórdia. Imploramos que Ele esteja ao nosso lado, para que Ele vença por nós as batalhas. Então seja muito bem-vindo aqui à sua oração da noite. Se você não me conhece, é um prazer ter você aqui conosco. Meu nome é Ivan Saraiva. Eu desenvolvo junto com muitas pessoas um ministério interdenominacional. Aqui todos temos uma igreja, uma religião, ou não temos igreja, não temos religião. Mas nós nos unimos em Jesus. Esse ministério não está atrelado e não depende de nenhuma denominação religiosa. Cada um tem a sua fé, cada um tem suas crenças, mas todos nos unimos ao redor de Cristo Jesus. E se isso te representa, inscreva-se no canal, é gratuito, tá bom? Você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações. Com isso, você será colocado em uma lista. O YouTube nos mandará para que possamos orar por você, clamar ao Deus vivo. Então venha participar de graça, você não paga nada. E você pode, desde já, inscrito no canal ou não, colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós queremos orar por você, interceder pela sua família. Esse é um ministério de oração, de intercessão, que abraça todo mundo. E você também aqui é acolhido. Tem um texto lindo da palavra de Deus em Isaías 41, 10, que diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É Deus que te fortalece, é Deus que te ajuda, é Deus que te sustenta. E a destra dele é justa, a mão dele é poderosa. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E Deus está dizendo para você agora, antes de você ir dormir, não temas. Deus está dizendo, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Deus, por isso eu e você devemos crer no amanhã. Crer em dias melhores, porque não estamos lutando sozinhos. Nós somos soldados do rei dos reis, do grande general. Cristo é o nosso general. E é por isso que nós não desfalecemos. Nós podemos estar cansados. Nós podemos ser humilhados. Mas nós não vamos desistir até que Jesus Cristo volte e reestabeleça o seu reino, a sua ordem e a sua paz sem fim em cada mente, em cada coração. Esse ministério, ele está promovendo no próximo domingo, dia 9, certo? 9 de junho, às 3 horas da tarde, uma mega vigília. Uma vigília chamada Filhos Transformados. E eu não entendo por que você ainda não fez sua inscrição. Ela é gratuita. O link está aqui embaixo. Na descrição dos comentários tem o link para você clicar, para você fazer sua inscrição gratuitamente. Você não vai pagar absolutamente nada. É um evento online. Será às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Não importa em que lugar do mundo você esteja, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Venha participar dessa vigília. A inscrição é rápida, é fácil. Você não vai precisar colocar nome, nem telefone, nem e-mail. Sabe aquelas coisas de inscrição? Nada disso. Você vai clicar. Clica para você ver. Você vai clicar e vai falar assim, quer participar do evento? Sim. Pim. Vai cair num grupo de WhatsApp. Você quer participar do grupo? Sim. Acabou. Você já está ali para receber todas as orientações, todas as informações necessárias, para você poder participar sem custo nenhum para você. Sem custo nenhum. Nada. Esse é um evento que é caríssimo, envolve milhares de reais, milhares, dezenas de milhares de reais para ser feito. Pode parecer simples e de fato é, mas ele envolve muitos e muitos recursos, muitas e muitas pessoas assalariadas, pagas, para que esse evento possa acontecer. Mas ele é gratuito para você. Então venha participar. Nós vamos orar, clamar a Deus pelo seu filho, pela sua filha. Então se você está vivendo qualquer tipo de problema, sei lá, seu filho está com depressão, está se afastando de você, rebeldia, tristeza, longe da igreja. Seu filho já é casado, já mora longe, você está preocupada com ele. Você criou seus filhos nos caminhos do Senhor e hoje não quer saber nada. Olha, tanta dor, tanta tristeza. Venha participar, venha orar conosco. Nós vamos clamar a Deus pela misericórdia dele e para que ele resgate nossos filhos e filhas. Então você e eu vamos lutar bravamente com as armas espirituais para salvarmos nossos filhos e filhas. Então venha participar. Será um prazer ter a sua companhia. Todas as noites nós oramos o Salmo 91 e vamos orar agora pela palavra do Senhor o seguinte. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mais nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrê-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus, pelo Salmo 91 que nos protege, no poder do Altíssimo. descansaremos à sombra do Todo-Poderoso. Por isso não vamos temer nada. Deus está conosco. Não vamos nos assombrar, porque Deus é o nosso Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta. E Ele faz tudo isso com a sua mão direita, com a destra da sua justiça. Aleluia, Aleluia e Aleluia. Querido, Deus abençoe a sua noite de sono, de paz, que amanhã você tenha um dia abençoado e feliz na presença do Senhor. Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida. Esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. Você pode também nos ajudar, fazendo a sua contribuição, através da chave Pix, que aparece agora aí na sua tela. é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Que Deus abençoe você. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida. Eu agradeço aqui publicamente todos os ofertantes. Não são muitos, mas cada um deles tem um lugar especial no meu coração e eu tenho certeza que fazem suas doações, suas ofertas, com o coração puro, limpo diante do Senhor para ver Cristo Jesus voltar. Para que mais pessoas recebam esta palavra de calma, de segurança e de esperança. Obrigado a cada um de vocês. Agora eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua fronte para juntos orarmos ao Senhor. bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor está sempre diante de nós. Por favor, Senhor, derrama as Tuas bênçãos na nossa vida. Lave-nos de toda impureza. abençoe a nós e nossos filhos. Nossos filhos estão passando por tantos problemas, tantas lutas. Por trás da rebeldia existe um adolescente ferido que não sabe pedir ajuda e talvez nem vá pedir ajuda, mas que precisa de Ti. Bondoso Criador, tenha piedade de cada um de nós. Estamos doentes, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, imploramos, Senhor, fica conosco, cuida de cada um de nós, derrama o Teu Espírito Santo. Só o Senhor nos faz andar de cabeça erguida, por isso toma conta, Senhor, da nossa vida. Conduza-nos no próximo domingo, dia 9, conduza-nos, Senhor, para essa vigília, ajude-nos a divulgarmos, a falarmos para o maior número de pessoas. Tu sabes que eu tenho feito aquilo que está em meu alcance para poder proclamar o Teu Evangelho e trazer esperança às pessoas. Ajuda, Bondoso Pai, ajuda, Criador dos Céus e da Terra. Lave-nos no Teu sangue, cuida de cada um de nós, transforma o nosso coração, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, não saia, aqui do YouTube, eu vou colocar aqui para você um sermão maravilhoso que Deus colocou no meu coração para poder trazer esperança ao seu coração. Assista esse sermão, uma pregação linda, inédita, que eu tenho certeza falará a sua mente e ao seu coração. Um grande abraço a você e até amanhã, 15 para as 6 da manhã aqui no YouTube. Um bom dia, Jesus. Um grande abraço e até lá.